O Brasil e Portugal decidem um Mundial Sub-20. Repetem uma final que fizeram há 20 anos, em 1991, no Estádio da Luz, em Lisboa. Naquela ocasião, que me perdoem os portugueses, mas o Brasil foi roubado. Paulo Nunes fez um gol legal com 5 minutos de jogo e até hoje a gente não sabe por que foi anulado. Bom, o jogo acabou 0x0, foi para os pênaltis, Portugal acabou vencendo nos pênaltis. Curiosamente, se repete agora essa decisão em outras circunstâncias. O futebol mudou, mudou um bocadinho. Acho que esse time do Brasil, do Sub-20, é um time muito acertadinho. E, curiosamente, ele se acertou durante a competição. Porque todo mundo se lembra que na estreia o Brasil passou um sufoco medonho diante do Egito. O jogo acabou 1x1 e esse resultado acabou sendo bom para o Brasil diante da situação da partida. Mas o time foi se acertando durante a competição. E o time agora é competitivo. E acho que tem condições de vencer esse título, mesmo porque o jogo vai ser em campo neutro. Naquela ocasião, há 20 anos atrás, o jogo foi no Estádio da Luz, o antigo Estádio da Luz, do Benfica, com quase 120 mil pessoas. Claro, torcendo por Portugal. Enfim, a circunstância agora é outra. Acho que o Brasil é o favorito nesse confronto, exatamente pelo time ter se acertado ao longo do campeonato. O Portugal chegou com o time pronto. Chegou na final, mas o time do Brasil é melhor do que o de Portugal. E eu acho que o Brasil vai faturar essa. E tenho a impressão também de que os colombianos vão torcer para o Brasil. Talvez por uma proximidade. Talvez pela tradição maior que o Brasil tem no futebol. Enfim, na hora saberemos. Mas acho que o Brasil vai ganhar o jogo. Ganhando o jogo, mais um título. O Brasil já está há algum tempo sem vencer um título sub-20. O último foi em 2003, em cima da Espanha. Muito tempo, 2003, é. Para o futebol brasileiro, mais de cinco anos sem título é tempo demais. Eu estou otimista hoje. Vamos aguardar o jogo e torcer.